Oh, 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 oh São muitos os ventos e tempestades Que querem derrubar a minha casa Sei que é um lugar que Deus preparou Para se revelar a minha família O projeto do amor de Deus É a minha família Terço de santidade Ser a minha família O projeto do amor de Deus É a minha família Terço de santidade Ser a minha família O Senhor vem restaurar O amor do meu mar Vem quebrar as maldições Vem curar os corações E abençoar minha casa Ser a minha família Minha família Senhor O projeto do amor de Deus É a minha família Terço de santidade Ser a minha família O projeto do amor de Deus É a minha família Terço de santidade Ser a minha família Estarço de santidade E abençoar minha família Oh 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 Oh, oh, oh